Já pensou em ter na palma da mão informações detalhadas sobre uma determinada escola, pública ou privada, a qualificação de professores e o rendimento dos alunos? O MEC pensou e lançou o aplicativo Clique Escola. De onde você estiver, dá pra saber a nota de cada escola no sistema de avaliação da educação básica, a média de alunos por turma, o rendimento, a aprovação, reprovação e o abandono por etapa de ensino e até mesmo a quantidade, porcentagem de professores com curso superior em cada ano. Ah, e as escolas públicas de ensino básico têm números a mais. Os repasses financeiros do programa Dinheiro Direto na Escola do FNDE. Dá pra acompanhar as datas e os valores pagos, além de saber em que eles serão aplicados. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Mais de 180 mil escolas já estão cadastradas no aplicativo e os dados são fornecidos pelo Inep e pelo FNDE. O app já está disponível nas lojas virtuais Google Play e Apple Store.